Quinto ano, o vídeo de hoje é referente à atividade número 7. A atividade número 7 é uma atividade de matemática. Tia, essa atividade é para ser feita no livro ou no caderno? Na folha? É uma atividade de revisão. Nós estamos fazendo uma breve revisão de todo o conteúdo já estudado de matemática, tá? Então é importante que vocês respondam, coloquem as datas. Tem alguns problemas a serem resolvidos. Tia Vênus quer muito que vocês coloquem o cálculo e coloquem a resposta completa no final do problema. Para que o problema seja resolvido certinho. E no final tem outra pesquisa. A pesquisa da atividade número 7, vocês vão pesquisar sobre a invenção da calculadora. Lembra que a gente fez uma atividade no livro da calculadora? E como eram as calculadoras antigamente? Pesquisem, façam um breve resumo e coloquem nas linhas abaixo. Olha aqui. Preciso escrever tudo, Tia Vênus, que eu achar na internet? Posso pegar o primeiro tópico que eu achar na internet e colocar na minha pesquisa? Sejam criativos. Tia Vênus, que é o resumo de vocês. Porque vocês vão apresentar para os colegas de vocês o que vocês acharam interessante. Um beijo e até a próxima aula.